E o Backmaster vai promover na próxima semana a sua terceira feijoada, o Sassá, que é um dos integrantes, gravou um vídeo pra gente pra falar dessa iniciativa importante. Olá galera, estou passando por aqui pra convidar a todos da terceira feijoada do Backmaster, que será feita no CTG Fogo de Chão, a partir das 11 horas. Será servido só em Marmitex, sem consumo no local. Teremos um shopping pra vender lá também. Esse dinheiro será destinado a todo o Backmaster que participará de campeonatos e de vários jogos pela região contra demais equipes conhecidíssimas do nosso futebol catarinense. A feijoada custa apenas 30 reais, uma deliciosa feijoada pra você comer num sábado com a família. Conto com o apoio de todos. Quem quiser a feijoada, entre em contato pelo whats 47992770481. Fale com o Cristiano. Conto com o apoio de todos. Valeu! Valeu, Sassá. Você vê na foto aí só figuras que passaram pelo Back. Olha, tem tanta gente, eu não quero esquecer de ninguém, mas vou lembrar aqui dos mais famosos. Todos tiveram sua participação direta e indireta no Blumenau. Tá aqui o César Paulista, tá aqui o alemão, o cristiano, que é o presidente. Gente, cadê? Tá o Jacó por aqui, tá o Jairo que jogou, o Hércules. Enfim, é tanta gente boa que participou aqui do Backmaster. Que legal! Grupo que nasceu em novembro de 2016. São 30 integrantes. É sempre bom. E diz que a resenha depois do jogo é forte dessa moçada. Um abraço pra vocês, então. Semana que vem já estamos em setembro. O tempo tá voando. No sábado, o CTG Fogo de Chão tem a feijoada do Backmaster.